E aí, bom dia, pessoal. Como estão? Gente, vou fazer uma livezinha. Já estou em casa. O tempo hoje tá bom. Minha cachorrinha hoje está aqui toda se espreguiçando, né, Rana? Aí, ó, tem um seguidor aí que adora ver a Rana. A Rana tá aqui cada dia mais bonita, mais linda. Olha, ó. Olha como ela tá linda, gente. Isso aqui tudo é pelo, ó. Não é gordura, não. É pelo. Tem gente que chega aqui e fala, nossa, como essa cachorra tá linda, tá grande. Tá gorda. Por que isso aqui tá dando ela, não? Isso aí é pelo. E, gente, fiquei... Nem guardei a mala ainda. Eita, mamãe, vai raiar minha roupa? E esse aqui é assim, gente. Se deu corda pra ela, ela quer brincar direto, ó. Não guardei minha mala ainda. Eu cheguei... Que dia que eu cheguei aqui, gente? Eu cheguei aqui. Sexta-feira à noite. Uma viagem cansativa, gente. A viagem atrasou quase duas horas. Atrasou uma hora e pouquinho. Mas essa última vez, chegando de lá, da casa da minha amiga pra cá, foi cansativa demais. Aliás, que eu já tava cansada. Então, pra andar, eu tô achando que eu sou menina. Lá, mas eu andava um dia em casa que o dia em dia. Amanhã toda. Todo dia. Então, olha, gente, eu viajei bastante. Ficava com dó de tirar, mas eu vou tirar, sabe? Tira pra pôr mais no mês que vem. Aí eu descansei. Aí eu descansei sábado, não vou ter que fazer nada. Domingo também, eu tava quebrada. Aí eu fiz um almocinho aqui, deixei aí. Fui almoçar na casa da minha irmã. Fiquei lá quietinha, conversando a tarde toda. E é isso. Aí ontem, eu pus algumas roupinhas na máquina. Ontem eu lavei algumas roupinhas. E agora eu vou tirar, porque ainda tem mais. Casa mesmo, eu ainda não amo. E eu dei, passei um paninho assim, no chão, por alto ontem. Então, gente, viajar é bom, mas cansa, né? Porque eu tenho problema de coração com qualquer coisinha que eu faço. Fico cansada, né? Oi, oi, Lisboa. Tudo bem, Lisboa? Bom dia, né, Edson e o Silvão? Gente, compartilha a live, deixa o joinha, veja os anúncios aí pra me ajudar, porque eu preciso de dinheiro. Eu preciso sobreviver, eu preciso pagar a conta, eu preciso comer, eu preciso ajudar pessoas. Porque as pessoas que eu ajudava, quando eu tinha o primeiro canal, que é as vagabundas e os vagabundos, os escrotos e as escrotas denunciaram, aí eu parei de ajudar, e essas pessoas têm que estar precisando, gente. E eu fico de mãos atadas, a pessoa precisando, pessoas que eu preciso ajudar, precisando, e eu não posso ajudar. Eu não vou roubar pra dar pra pessoa, a pessoa precisa. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu tô lutando pra poder, mas eu ganho uma coisa no YouTube. Pra mim, pros meus filhos, e principalmente pra duas pessoas que precisam de mim, que precisam de mim, que me ajudam. As pessoas assim, elas vão lá, denunciam o canal da pessoa sem saber o que que a pessoa precisa, sabe? Porque esse dinheiro lá do Mário Oficial, não era só pra mim não, gente, eu ajudava. Porque o meu objetivo, e eu criei esse canal, foi pra isso. Meu primeiro canal no YouTuber, eu fui lá com a cara e a coragem, fiz meu primeiro videozinho lá e tudo, sabendo que um dia eu ia crescer e que eu ia ter dinheiro, tanto pra mim, como pra essas duas pessoas, entendeu? Aí, as pessoas vão lá e acham que, assim, vou denunciar o canal. Agora vai lá e eu vou pôr o número da pessoa aí na comunidade, quem denunciou vai lá e põe dinheiro lá na conta da pessoa. A pessoa que é fácil, assim, vai lá e denuncia, mas se não, gente, a gente tá aqui, é pra ganhar dinheiro, pra ajudar as pessoas. Não é sair dando dinheiro pra pessoa, não, é parente da gente, sangue do sangue da gente, que a gente vê que tá lá fazendo uma comida, de um leite pro filho, de uma fralda pro filho, pra filha. Até que vocês foram lá ver o vídeo da minha sobrinha com as duas menininhas dela lá, uma de um ano e outra de seis anos, cadê? Eu pus em todas as comunidades, todos os vídeos, vocês foram lá dar uma forcinha pra ela, pra ver se ela consegue arrancar o menos um real do YouTube, pra poder comprar leite pra ela, pra menina dela? Vocês não foram, né? Porque ela não tá lá do jeito que vocês querem ver, né? Por isso que vocês não foram, né? Agora ir lá, no WhatsApp xingar a gente, vocês vão, né? Querer videozinho de graça, vocês vão, né? Tá. Tá. Então, fica assim, então, né? Então, fica assim. Essas que estão nômedas, eu vou passar tudo pra ali, ó. Mas eu acho que não tem muito lugar pra ali. Vou ter que tirar de lá que dormiu lá. Essas aqui já estão secas, ó. As que estão secas, eu tô pegando. Tô pensando que é assim. Tava pensando nisso hoje, sabe? Que essa pessoa que tá passando necessidade hoje, não era pra ela estar passando necessidade. Que se eu tivesse lá, continuando com o meu canal, eu tava ajudando ela. Aí, por causa de uns capeta dos infernos, vai lá e prejudica a gente, aí prejudica eu. Aí, acabou prejudicando todo mundo. Prejudicando todo mundo, não é? Tem uma mulher aí, uma tal de Elaine, que se diz evangélica, fez um vídeo com a minha, pôs o vídeo lá com a minha capa e a capa e a Silvinha, mas de um lado e outro do outro. Primeiro ela já errou, né? Isso foi, eu tenho quatro anos atrás. E falando, sabe? Ensinando as seguidoras dela como que denunciava esse canal. Ela falou que não aceitava eu ganhar o que eu tava ganhando, se ela não ganhava nem a metade. Aí, eu falei, o canal caiu de vez mesmo. Aí, elas foram lá e meteram a rica, daí não se ave. Aí, hoje ela tá lá com uma... Ela já tinha duas filhas, por sinal, muito feia. Aí, teve mais dois, mais um menino e uma menina, os meninos feios. Tá lá balançando o menino, com as visu cada dia mais feia, toda despencada. Com as visu lá embaixo. E eu vou lá só ver pra me dar aquela gargalhada e falar assim, ô, delícia. E eu tô aqui, ó. Viajo pra onde eu quero, saio e chegam na hora que eu quero. Não preciso ficar balançando o menino e levando gaia de marido. Igual ela tá lá. A Oda tá com câncer, sozinha fazendo vídeo pedindo ajuda, que tá com câncer. Denunciou também meu canal. Ficava fazendo vídeo me xingando. E eu tô aqui, ó. Vou ser gorda, que eu engordei, gente. O mal é assim, ó. Ele bate, ele bate e ele volta. Então, você faça o mal sabendo que ele vai voltar pra você. Você vai fazer ele sabendo que ele vai voltar pra você, tá? Então, você vai fazer o mesmo. Faça bastante mal aí mesmo, porque você vai receber de volta. Vou deixar essa live com comercial ou sem comercial. Porque essas invejosas, até hoje, elas me perseguem. E até hoje, ela vê os vídeos pra ver o que que eu tô fazendo. Tem muitas delas que vê os vídeos pra ver o que eu tô fazendo, o que eu tô falando. E aí, Mônica? Não foca, não. Vamos ver aqui os comentários. 12 pessoas na lábia, o tijolinha. Principalmente pra vocês, amos que tá aí pegando os vídeos e colocando lá no X. Vai, vocês vão ter os seus. Vocês podem ter certeza que vocês vão ter os seus. Ele bate e volta. Por isso que tem muita gente que morre acamado. Aí, em cima do ano que ela meia, sem saber porquê, sabe? Porque fez o mal, né? Aí, eu vou andar bem rápido. Vou parar de falar e andar bem rápido. Porque eu ainda tenho que comprar só. E tenho que agilizar o meu dia hoje. Pois é, agora minha sobrinha tá lá. Ela trabalha, sabe? Essa é a minha sobrinha que eu falei, que fez o canalzinho. Ela trabalha de telemark, não ganha nem mil reais por mês. Porque ela trabalha só seis horas. Paga alugão de quinhentos, que ela mora na minha casa. Ela paga alugão de quinhentos. Eu não posso abaixar mais do que isso. O valor é mais do que isso, mas eu tirei... O valor é seiscentos, mas eu... Pra ela, eu deixei de quinhentos. E tá lá com duas meninas pequenas, gente. Nem uma escova pra pentear o cabelo não tem. Porque eu vi ela... Eu não sabia disso, não. Eu vi no vídeo ela... Aí, penteando o cabelo da menina aqui. O cabelo delas é afro, crespo, né? A escova não tem nem os dentes direitos. E nem o cabo. Elas poderiam... Elas não poderiam estar passando por isso, não. Agora, eu quero ver quem sabe que é uma silva no canal. Vai me dar o que eu ganhar pra poder ajudar elas. Porque eu ajudava ela e ela me ajudava em troca. Quando eu precisava de mexer com os vídeos no canal, ela me ajudava. Quando eu precisava de fazer uma faixinha, eu pagava ela e ela ia lá e fazia pra mim. Quando eu precisava de uma mão, ela ia lá e fazia pra mim. Porque eu não ajudava ela de graça também não, entendeu? E aí E aí E aí é roupa demais, é roupa demais, essa aqui é a que eu tô, tá meia fria, mas dá uma guardaça, essa aqui é do meu menino, que ele tá lá, eu deixei aqui, essa aqui tá molhada, bom dia Ivan Vanderlei, oi bom dia, muito bom dia Ivan, Deus abençoe seu dia, querido, querido. E aí, se eu ficar fazendo as coisas conversando, aí não flui não, gente, tá gostoso, não tá nem calor, nem frio demais, olha, cadê o frio, gente? Eu levei tanta blusa de frio nessa viagem, só usei duas, ou três, vou pegar um cafezinho, que agora eu senti frio lá fora, tá friozinho, vou pegar um cafezinho aqui, gente, todos meus seguidores dessa hora estão todos trabalhando, as língua quente, safada as língua quente, deve estar balançando menino, não vai ter tempo de ver minha live agora, só porque tava balançando menino, eu adoro, toma, 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 fala mais nos outros, não prejudica mais os outros desse, cafézinho quente, gente, que doleu, ó, vou passar um pano aí nessa mala depois, acho que eu vou até gravar um vídeo depois, passar um pano nessa mala, se der com o mês, se é o bem, se não der, amém. Gente, eu convido vocês pra ver os vlogs que tem aí na Maria Flor, gente, os vlogs lá do parque de exposições, de patrocínio, esse parque ele fica, teve um vídeo que eu falei 10 segundos, não é 10 segundos, não, é uns 10 a 15 minutos da casa da minha amiga, é o parque de exposições, aí lá tem o lugar onde as vacas ficam, onde os cavalos ficam, eu filmei os cavalos, as vacas e os bezerros, eu fiz, eu dividi o vídeo, porque o parque é muito grande, eu acho que deve ter uns 4 ou 5 vídeos lá, não deu nem minha visualização, mas eu fiz porque o meu trabalho é esse, é gravar vídeos, aí vocês vão lá e vê, cultura também, né, pra vocês a cultura, quando você estiver conversando com suas namoradas, suas mulheres, se estiverem de férias, vocês vão lá, levam seus filhos lá, quem mora lá perto é o Verlândia, Patos de Minas, nossa gente, mas se eu morasse perto daquele parque, todos os dias eu ia fazer caminhada lá, esse horário assim, fazendo caminhada, e ouvindo as vacas mugir, é mugir que fala berrar, berrar, né, elas ficam, e eu filmei lá, elas lá agitadas, que era na hora da ordenha, parece que estava ordenhando, não sei, o curral estava cheio de bezerra e de vacas, subnoscava o gordão lá, bem gordão mesmo, adorei o passeio, ficamos lá, por volta de um ano, duas horas, eu andei o parque todo, ela não filmou muito, porque o público dela não vê esse tipo de vídeo, pra ela não é interessante, não é interessante ver esse tipo de vídeo, o público dela não vê não, o público dela quer ver outras coisas, e por enquanto ela ainda está podendo gravar outras coisas, né, eu falei pra ela, grava bastante mesmo, quando você está podendo, vou ver, eu não posso mais, né, gente, não posso mais gravar essas outras coisas, que vocês gostam, não, só, eu gravei vídeo com ela lá, pro WhatsApp, quem quiser ir lá, mas é assim, não é ter uma pessoa que falou, se precisava pagar na live dela, é claro que precisa pagar, a gente não vai perder tempo de filmar, e jogar no WhatsApp, pra vocês verem de graça, não, porque as outras também cobram, porque não, fazer de graça, né, as outras cobram, o vídeo que elas põem, essa aqui está, eu vou pôr lá pra fora, eu coloquei esse aqui, esse aqui está muito bem, isso aqui foi do casamento do meu sobrinho, que eu fui na vinha na arredira, eu tô com medo de jogar fora, mas quando eu deixei, assim, na verdade, aqui assim, olha, aí quando estiver chovendo, eu ponho, gente, minha amiga me deu uma ideia, né, de, essa blusa é assim, ela é mais, é pro calor, ela vai subindo, 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 minha amiga me deu uma ideia, de eu voltar lá pra minha outra casa, porque eu tenho uns 5 ou 6 meses, eu também já tô, eu tava com essa ideia, eu tava com essa, uns 5 ou 6 meses, eu tava com a ideia de mudar daqui, tudo bem que eu agradeço a Deus de conseguir essa outra casa aqui, que aqui tem mais espaço, porque lá, mas o meu problema aqui, gente, é o córrego do esgoto que passa ali, ó, falei na live lá dela que é a segunda casa, mas não é não, tem uma casa, tem essa, tem mais uma, aí tem uma rua, essa rua que vira, tem a que tá a minha, aqui tem mais uma, aqui tá a rua, depois tem mais duas, e depois dessas duas tem o córrego, fica distante isso aqui, e, e eu fico cismada com esse córrego, diz, diz, ah, é córrego de esgoto que eu falo, só que, pra mim, o cheiro dele não vem aqui, quando eu passo lá, eu não sinto tanto cheiro, às vezes quando tá muito calor, eu sinto, eu não vou mentir, aí essa rua, ela vai aqui, ela vira, e eu passo em cima dele, aí essa rua, ela passa em cima dele, ela vai assim, assim, depois ela vira assim, pra ir, eu vou daria, eu passo lá perto dele, e tudo, mas tudo bem, aí minha irmã tava falando, mas Maria, pensa bem, e as pessoas, bom dia Antônio, bom dia, e as pessoas que moram lá, bem em cima dele, ali tem vários, tem um homem que tem, ele mora lá, bem assim, na beirinha dele, que é pior, né gente, é pior mesmo, aí eu tava pensando, aí minha amiga me deu a ideia, de voltar lá pra minha outra casa, mas, pra eu voltar lá pra minha outra casa, eu vou ter que tirar minha sobrinha de lá, se eu tirar ela de lá, no momento ela não pode pagar aluguel de 600 reais, porque aluguel lá é a partir de 600 reais, 600, 800, 900, e eu deixo pra ela 500, e ela cuida da casa, né, por esse valor ela não vai achar, tá, mas eu tenho que pensar em mim, não nela, não, mas eu penso nela também, e penso nas meninas dela também, e também eu penso nas minhas plantas, eu olhei pra ali, ó, que eu vou olhar agora, se eu ir pra lá, eu vou levar no máximo duas ou três plantas, eu vou ter que fazer uma reformona boa lá também, aí eu fico pensando, sabe, eu tô, falei com meu irmão ontem, eu penso, penso e não chega a lugar nenhum, não chega a conclusão, sabe, eu penso, eu tô assim, tem uns dois meses que eu tô só pensando, pensando sobre isso e outras coisas, e eu não consigo chegar a uma, uma conclusão assim, do que que eu devo fazer, sabe, olha pra vocês verem, dá dó, né, eu vou ter que desfazer disso tudo, das plantas, vou ter que desfazer desse armarinho, cá se eu for, porque minha irmã falou assim, se você, que eu tinha um plano também, uma solução também pra eu sair daqui, seria alugar essa, com o dinheiro dos dois, eu pagava o outro aluguel, mas aí, aí eu vou ficar sem renda, né, uma renda fixa, porque o aluguel é uma renda fixa, né, por mais que é pouco, né, mas é uma renda fixa, eu vou jogar uma água nessa sambambalha aqui, que eu não joguei ontem, então a gente vai pensando, pensando e ver o que é melhor, né, gente, uma hora eu chego à solução, né, bom dia, primeiro dia de agosto, glória a Deus, mais um mês abençoado pra nós, será um mês de prosperidade, de vitórias, pra mim, pra todos vocês, eu quero que agosto passa, igual o julho passou, julho passou assim, eu nem vi, eu pisquei, e julho passou, eu quero que agosto passa rápido também, porque setembro eu vou viajar pra praia, eu acho que eu ainda vou, não sei, se eu não mudar de ideia, aí eu vou, vou com, com, de excursão, né, gente, mas é excursão de vão, bem pouca pessoa, essa daqui é mais difícil de molhar, porque a gente tem que jogar, e aí a água vem em cima da gente, por isso que eu ponho bem pouquinho água, daqui a pouquinho você ralar, e é só deixar, vamos pra ralação, hoje eu tô na ralação, hoje a vida eu mexer aqui, nessa casa, e aí eu vou, tem algumas roupas aqui, que eu tava pegando a roupa do barato, quem chegou aí agora, tem algumas aqui que eu passo, tem algumas que eu não, já dobro, tem umas que tá meia fria, que eu vou pôr lá, vou tirar as de lá, ou de fora, e a hora que bater só, lá por volta de 11 horas, eu bato só ali no barato, eu põe lá, pra dar aquela secadinha, isso aqui não é daqui não, gente, isso aqui não é daqui, que eu molhei e pus aqui, isso aqui não é daqui também, tá meio bagunçadinho assim, porque eu vou tirando, e só isso aqui que é daqui, esse sabão não é daqui, isso aqui não é daqui, isso aqui é daqui, esse aqui também não é assim, a gente vai bagunçando, só é, daqui a pouco eu vou, deixa esquentar mais, vou sair daqui de fora, que tá, vento frio, esperando dar um tempo aqui, pra ir me comprar pão, porque, a panaria lá de cima, abre cedo, mas, a merceariazinha daqui, que vende pão, eu abro só 8 horas, e o pão daqui é mais barato, tá, então vou esperar abrir, eu acho que já deu 8, né, e aí, só de gostar, mas já não terminou, pra fazer na rua, depois eu vou ficar em casa, não tô resolvendo o negócio na rua, hoje eu vou ficar em casa, e, tirar esse pão, pra ir pra manvar, esse título, esse pão de pra lá, pra pintar fogão, pra ir pra mesa, os dedos não tem muito, eu sei gente, acho que eu adorei, eu adorei, esse mimizinho, esse mimizinho, que eu ganhei, né, ganhei a passagem, pra ir pra, ganhei de volta, pra casa, que a minha amiga me deu, e pra ir pra Campinas, a pessoa que, que pagou pra ela, e pra mim, é um, um fã dela, né, e lá também, pagou tudo, mas não pagamos nada, eu não paguei nada, foi de graça, totalmente, paguei lá, duas águas, e comprei, uma bonha, e na volta, eu paguei, nem no almoço da volta, eu paguei, porque ela pagou, pra mim, e ela, porque, ela me convidou, pra ir, ah, vamos passear, não é não, porque como, ela não ia sozinha, eu fui, pra ela não ir sozinha, ela me perguntou, se eu queria ir, como eu adoro viajar, eu vou embora, aí, ela pagou tudo, pra eu poder ir com ela, pra ela viajar sozinha, entendeu, mas foi assim, muito bom, muito bom, muito bom, foi maravilhoso, foi bom demais, passear lá em Campina, olha, para cá, passou da idade de ficar, ah, tá vendo o vídeo, olá Adriano, bom dia, eu nem vou apagar os comentários, vai ficar aí, para os outros verem, sim, olha o tanque, não tem o tanque não, amor, eu tenho máquina, que o tutube me deu a máquina, acabei, chegou atrasada, amor, aqui, ó, a máquina aqui, já lavei, já ontem, pus para lavar, já peguei de varal, sobre a casa, a propósito, sobre a casa, sim, acabei de falar, você chegou atrasado, vou limpar a casa, daqui a pouco, sobre os vídeos do youtube, eu vou fazer até quando eu tiver, com 90, 70, 90, não tem idade para fazer vídeo, amor, você está mal informado, querido, bloqueei você lá no whatsapp, será que é um dos que eu bloqueei lá, está revoltadinho, ó, vou limpar daqui a pouco, porque realmente precisa, é o que eu falei, você chegou atrasada, eu vou limpar a casa daqui a pouco, não lavo roupa no tanque, amor, inclusive, eu tenho dois tanques, tem o tanque de, que funciona, deixa eu mostrar para você, e olha o que eu comprei com o dinheiro do tutube, viu, não tinha nada, eu vivia na miséria, aí o tutube me proporcionou isso, o youtube me proporcionou esse tanque maravilhoso, R$ 700 que eu comprei, porque os meus seguidores de verdade, vê os vídeos e eu mudei de vida, essa casona que eu moro aqui também, foi com o dinheiro do tutube, eu tenho esse tanque, tá, amor, você chegou atrasada, e tenho esse tanque também, ó, mas aqui eu não lavo nada, aqui eu só lavo meus tênis, e meus chinelos, a propósito, eu tenho muitos tênis, e muitos chinelos, e eu devo ter uns quatro pá de chinelos, e a maquiniza, a maquinona, a maquinona grandona, que eu lavo, eu não lavo roupa no tanque não, tá, amor, delícia, gostoso, você é lindo, viu, tchau, obrigada, vai com Deus, tá bom, deixa eu dar uma bloqueadinha aqui, pronto, eu ia deixar aí, mas pra eu te bloquear, acho que o seu comentário vai também junto, eu acho que o coisa vai junto, porque eu gosto de deixar os comentários dos haters, dos mal amados, pras pessoas verem o que a gente passa, porque eles chegam lá, tem só comentário bom, tem só comentário bom, aí eles pensam que a gente não é xingada, que a gente não tem hater, teve um dia que uma mulher falou assim, uai Maria, todo mundo tem hater, que as pessoas vão lá e xing, você não tem, eu falei, tem é muito, porque eu apago, só que alguns eu deixo, pra gravar vídeo no YouTube, gente, não tem idade, você pode ter 90, 100, tem um senhorzinho aí, que ele tá nos dois aplicativos, concorrente do YouTube, e ele tá no YouTube também, ele chama, acho que é, não sei o que lá, Anésio, Bobô Anésio, ele é um senhorzinho, ele, acho que o neto dele, que grava pra ele, eu não acompanho, de vez em quando, que eu tô navegando assim, eu vejo lá, ele deve ter, ele já é um bem senhorzinho, pra gravar, e tem senhorinhas aí, que tá mostrando até a florzinha, tchan, 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 elas estão mostrando até a florzinha, então, vocês aí que tá mal informado, que acham que vai estragar o dia da gente falando isso, pra gravar vídeo, não tem idade, eu vou estar no YouTube gravando vídeo, até o dia que eu tiver vivo, o dia que não existe internet, o dia que eu tiver telefone, se eu não tiver telefone, eu tenho pessoas que gostam de mim, que vai me dar, o dia que esse quebrar, e eu não puder comprar outro, eu tenho pessoas que gostam de mim, que vai me ajudar a comprar outro, e não ia isso, gente, não adianta, das minhas primeiras lives, dos meus primeiros vídeos, que eu venho sofrendo ataque, e novembro vai fazer cinco anos, então, não é um ataquezinho, um ataque a mais, o ataque que a gente fala, são essas pessoas que vêm xingar a gente, falar coisas que não é, assim, teve um dia, que um falou, uns quatro anos, três anos atrás, ele falou assim, Maria, você não leva jeito para comida, fecha seu canal, vai fazer outra coisa, vai trabalhar, em primeiro lugar, eu posso trabalhar, eu tenho um problema, meu coração é enxado, eu tenho chagas, eu não posso trabalhar, fora, e eu nunca cheguei aqui na beira, desse fogão grandão, que funciona todas as técnicas, graças a Deus, que é minha irmã, não deu, nunca cheguei para ele, falando que eu ia ensinar, vocês fazerem, eu sou culinarista, eu sou uma cozinheira de mão cheia, eu sou uma profissional da cozinha, eu vou pôr aquele negócio que a gente põe assim, o uniforme, e falei que ia ensinar, não, nunca ensinei receita nenhuma, porque a gente fala assim, ó, essa aqui é uma receita que eu sei fazer, e que eu vou ensinar, eu faço as coisas do meu dia a dia, ah, eu vou fazer um curso, ah, eu vou fazer uma moqueca, vou fazer uma salada em cama, mas aquele ali, eu aprendi para não fazer em casa, eu não fiz curso não, quem fez curso de comida foi minha irmã, minha irmã, ela tem curso de gastronomia, eu não fiz gastronomia, eu não fiz nada não, aí ele vem falar que eu não levo de jeito para comer, aí já a irmã estava pensando esses dias, e comentando com a minha amiga, já pensou se eu tivesse ouvido ele, o demônio, e tivesse fechado o meu canal, eu estava vivendo hoje de quê? Então, entra aqui, fala até o capeta fala, entra aqui, e tem que sair aqui, a gente tem que ser forte, a minha amiga, vocês precisam de ver, gente, o tanto de xingamento que a minha amiga leva, ela também, coitada, é ruim, né gente, porque a gente está aqui na luta, no whatsapp, eu vou perturbar ela no whatsapp, igual eu, achei que eles iam perturbar só eu, não é não, eles perturbar ela, porque eu fiquei lá com ela duas semanas, junto com ela, uma em Campinas, e outra na casa dela, é a mesma coisa, que eles vêm perturbar ela no whatsapp, e vêm perturbar eu também, então, se a gente for parar, por causa de mimimi, de mal amada, mal amada, então a gente não faz nada, né, então gente, é isso, eu acho que já deu oito horas, eu vou ficando por aqui, vou cobrar meu pão, vou encher a minha barriguinha, e vou arrumar a minha casinha linda e abençoada, que o Senhor me deu, e sobre o negócio de, de mudar, né, eu não sei, eu estou pensando, estou amadurecendo a ideia, porque, tipo assim, é igual essa cozinha, essa cozinha aqui é grandona, né, cozinha lá, pequenininha demais, não sei, eu acho que vai ficar tranquila, e agora eu tenho que ficar mesmo, porque a bateria, a bateria está fraca, está acabando, então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, linda e maravilhosa, um beijo para todos vocês, e quem segue, e gosta de mim, para todos os seres humanos, que tem Deus no coração, porque hoje em dia, para a gente sobreviver nessa selva de pedra, tem que ter Deus, senão, se você não tiver Deus, você está na mão, literalmente na mão do capita, então, e eu tenho certeza, e te falo com toda certeza, que eu sou conhecedora da palavra, eu conheço um pouco, da palavra de Deus, da Bíblia, se você não tiver com Deus, você está ferrado, olha gente, saiu um negocinho aqui, minha amiga falou para mim, eu procuro um médico, essas bolinhas saíram no meu corpo todo, quer ver, tem uma bem aqui, está vendo essas bolinhas aqui, ela falou, nossa Maria, procura um médico, aqui atrás está cheio também, mas, aqui embaixo, aqui tem uma grandona, desde que eu nasci, ela é vermelhão, uma pintona grandona, não é bem pinta não, mancha não, é uma verruguinha, sabe, uma verruguinha, eu até andei, eu pesquisando no YouTube, eu vou ver uma hora, assim, o que é, eu vi lá isso no YouTube, assim, o que faz isso no corpo, mas uma hora que eu estiver bem com calma, eu vou, ver, para ver, o que que faz sair isso, hoje em dia, é bom que tudo a gente pesquisa no YouTube, né gente, não precisa ir no médico, porque dinheiro para ir no médico, eu não tenho não, olha gente, eu vou cuidar da minha vida, cuida da vida de vocês aí também, cuida só da de vocês, cuida da vida de vocês, e não cuida da vida dos outros, porque é isso que eu faço, e aí sua vida vai fluir, bem fluida mesmo, a minha está fluindo, da, a minha está fluida, e aí, e aí, e aí, e aí